Música A Comissão de Meio Ambiente da Alerje vai oficiar a Firjan e as 13 prefeituras dos municípios que compõem a região do Refúgio de Vida Selvagem no Médio Paraíba. O objetivo é encontrar uma solução para aprovar um projeto de lei que tramita aqui na Alerje e que vai transformar o refúgio em área de proteção ambiental. A proposta foi debatida em audiência pública nesta quinta-feira por representantes de organizações ambientais, da indústria e da sociedade civil. Autor do projeto, o presidente da Alerje, deputado André Siciliano, lembrou que a ideia é garantir a preservação ambiental, mas também manter empregos e desenvolvimento econômico na região. Ele disse que foi procurado por prefeitos que falaram das dificuldades no licenciamento de novas empresas sustentáveis. É um contrassenso. Por exemplo, disse-me o prefeito de Barra Mansa que tem uma empresa, uma indústria para produzir placas solares que comprou, adquiriu uma área, que essa área está com dificuldade de licenciamento. Então, a gente precisa preservar a fauna e flora, logicamente, mas a gente precisa também ter a preocupação dos empreendimentos já instalados lá. São mais de 60 mil empregos nessa região, que é o Médio Paraíba. Então, a gente quer buscar a solução. O Chará e o Mink disseram que podem ter aqui uma forma e a gente pediu audiência justamente para isso. A gerente jurídica da Firjan também destacou que o decreto que criou a área do refúgio errou delimitar o local, que o ideal seria reformular o desenho da área abrangida e mudar a classificação para a unidade de uso sustentável. Ainda de acordo com ela, nas análises feitas pela Firjan, a aprovação do novo projeto não vai diminuir a proteção ambiental. Teve esse movimento para redesenhar a área do reviz, ou seja, para manter o reviz, se possível. Mas já que não foi possível o redesenho, vamos buscar o legislativo, eu acho que os prefeitos verificando o impacto, verificando que vários investimentos na sua região estão sendo inviabilizados em razão desse engessamento que a revista traz, de fato, porque ela é uma unidade de conservação de proteção integral. Então, de fato, você vai aplicar a lei, literalmente, a lei do SNUC, você vai falar que não pode nada. Então, de fato, é uma necessidade de reclassificação. E ao reclassificar para uma unidade de conservação de uso sustentável, a defesa do bem ambiente está contemplada. Mas para o diretor do INEA e o gerente das unidades de conservação, antes de simplesmente mudar a classificação, é preciso ampliar esse debate e lembrar as prefeituras sobre a perda no ICMS ambiental com essa mudança também. Eles destacaram que as áreas do refúgio são importantes para a conservação e que os conflitos podem ser resolvidos com o plano de manejo. A importância é muito grande nessa unidade de conservação, na forma que ela foi criada, nos estudos que foram elaborados para isso, e que a gente entende que pode ser pontuado, as zonas de conflito, as questões de divergência dentro desse crescimento, tanto pelas cidades, se for o caminho, ou pela indústria, para que a gente possa, visando o plano de manejo, que a gente já tem recurso carimbado federal para poder elaborar ele já no ano seguinte, que ele possa ser iniciado e a gente possa, talvez, trabalhar pontualmente com a mudança dessa unidade, talvez em limites, no melhor aproveitamento, mas preservando toda a biodiversidade, toda a questão de conservação da área que é de suma importância. A reviz, embora ela seja uma unidade de conservação de proteção integral, ela não é tão restritiva como um parque, por exemplo, que prevê, no ato da sua criação, a desapropriação e indenização das áreas particulares. Essa forma de fazer a gestão desse licenciamento é uma forma também responsável da gente garantir que a preservação do meio ambiente vai ser mantida e, inclusive, com uma responsabilidade muito grande da segurança hídrica. Contrários ao projeto, representantes da sociedade civil foram incisivos na questão dos impactos ambientais no Rio Paraíba do Sul para a professora da Universidade Rural do Rio de Janeiro recategorizar a unidade de conservação será um retrocesso. Esse voltar atrás, por meio da recategorização da unidade de conservação, vai significar uma piora, uma perda muito grande para a população. Não só do ponto de vista da perda da biodiversidade vegetal e animal, mas, sobretudo, do ponto de vista de qualidade de vida e isso vai impactar, inclusive, a parte de saúde pública. Isso é muito sério. Você fala da questão da água que a gente bebe, não só no interior do estado do Rio de Janeiro, como chegando aqui na cidade do Rio de Janeiro. E não se pode falar em uma economia, de uma perspectiva somente de um ator social, sem olhar os demais atores que se encontram dentro da sociedade. E a economia está pautada aonde? Justamente em cima dos recursos naturais, que são os insumos produtivos que vão entrar no processo produtivo. Sem a natureza, você não tem economia. O deputado André Correia, que presidiu o encontro, destacou que a Alerj vai ampliar o debate com novas audiências públicas e buscar uma solução que garanta o desenvolvimento econômico, mas também sustentável da região. A comissão está expedindo os ofícios aos 13 municípios, mais a Firjan, para que encaminhe os empreendimentos, o que gera conflito com essa unidade, que vem mostrando claramente que tem sido benéfica para o meio ambiente. Tenho muito orgulho dessa unidade, que foi a primeira no estado do Rio de Janeiro que tem essa categoria de refúgio da vida silvestre, criada na minha gestão como secretário do ambiente. Mas a gente está aberto, eu acho que o processo, o grande papel de um gestor ambiental e do parlamento é justamente você administrar conflitos. E eu tenho certeza que a gente vai chegar a bom termo. O deputado André Ciliano é uma pessoa de diálogo. Eu tenho certeza que, da mesma forma que eu, o deputado Flávio Serafim, o deputado Jari, o que a gente quer é exercitar esse equilíbrio. Jari Ciliano 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 Obrigado.